Vai dar zero de luz. É certíssimo, é certíssimo. A qualquer lugar aqui, Chico. Tá pegando... Amarais, Chico. Samarais! 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 Mão do Preto, Lá da Mercosul. Romeu Fox Oscar. Meu Chico, Romeu Fox Oscar. Dono Juliette, sexto pedeiro. Romeu Fox Oscar. Romeu Fox Oscar. Nono Juliette, sexto primeiro. Dano perdido na viatura pela... Estrados Amarais. Tá sentindo o centro, sentindo o centro, sentindo o centro. Tô passando pelo IGA. Nesse QTR, passando pelo IGA. Tá sentindo o centro. Tá sentindo o centro. Fala, Bluto. Vai, vai, vai. Eu já vou fazer o centro, fazendo o TTI. E no ponto... Timo... Secon, ganhei 0-3, Secon. Secon, veículo abordado. Veículo abordado próximo ao Iga. Próximo ao Ipiranga do Iga. Acabou o Iga. Próximo ao Ipiranga do Iga.